O governo federal está apertando a fiscalização da carne brasileira. Nesta segunda-feira, o governo exonerou os superintendentes das regionais do Ministério no Paraná e em Goiás. De acordo com o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, uma força-tarefa composta por 30 auditores do Ministério vai realizar uma inspeção rigorosa e dar mais transparência ao consumidor. Nós temos gente praticamente em todos os frigoríficos. Nós esperamos, hoje o secretário Rangel me disse que em três semanas ele finaliza todas essas inspeções e que cada semana, no final de cada semana, nós vamos fazer um esclarecimento ao público do que encontramos e quem está livre, enfim, como as coisas devem andar daqui para frente. Em relação aos países que compram a carne nacional, Blairo Maggi afirmou que vai manter um diálogo para o esclarecimento dos fatos, já que os casos ocorridos foram pontuais e não refletem a qualidade das inspeções da carne nacional. E tranquilizou o consumidor brasileiro. Consumidor brasileiro que fiquem tranquilos, podem consumir produtos não só de origem animal. Nós estamos falando aqui, obviamente, de carnes, mas o Ministério da Agricultura, ele cuida da área de vegetais, na área de grãos, na área da cerveja, uísque, água mineral. Tudo que vocês consomem, tudo que nós consumimos no dia a dia, as roupas que nós utilizamos, tudo vem da agricultura e todos estão inseridos aqui no Ministério da Agricultura. Portanto, a nossa preocupação é bastante grande, mas eu digo com toda tranquilidade, podem consumir que ninguém vai ter problema com isso. Mais cedo, em São Paulo, o presidente Michel Temer voltou a defender a fiscalização e disse que um grupo pequeno que está sendo investigado não pode comprometer toda a exportação de carne brasileira. O agronegócio para nós do Brasil é uma coisa importantíssima e não pode ser desvalorizado por um pequeno núcleo, uma coisa que será menor, apurável, fiscalizável, punível, se for o caso. Mas não pode comprometer todo o sistema que nós montamos ao longo dos anos.